Verenas irmãs, amados irmãos, nós estamos iniciando hoje a nossa santa quaresma, tempo de conversão, tempo em que nós temos uma atenção especial para a nossa vida espiritual, para a nossa alma, para a nossa renovação interior e por isso que a igreja nos convida a três principais práticas para a quaresma. A primeira prática é a prática da oração, a igreja nunca vai se cansar de falar sobre a oração, esta é a primeira prática da quaresma, a oração, talvez seja o seu propósito da quaresma, rezar mais. Ou rezar melhor, tem gente que reza muito, mas não reza bem, a oração, aquela pessoa que é preocupada com um monte de coisas, aquelas coisas secundárias, aquelas coisas que não é tão supérfluas, tão dispersas na quaresma, é tempo de oração. Talvez orações pequenas, a oração da manhã, por exemplo, você que levanta, ao levantar vai logo pegando o celular e olhando as redes sociais, conferindo as mensagens, faça diferente na quaresma. Acorda, faça a sua oração bem feita da manhã, talvez uma oração bem feita, a oração da noite, talvez o seu terço, a sua via sacra, rezar mais. A santa missa, nós vamos ter aqui, durante a quaresma, para quem faz a quaresma eucarística, de missa diária, todos os dias, a partir da manhã, às 6 horas da manhã, também à noite, às 19 horas, de modo que você possa vir, possa rezar na santa missa, conversar com Deus, possa participar da via sacra, vamos ter também, a partir de sexta-feira que vem, toda sexta-feira e quarta-feira, a via sacra, após a santa missa, das 19 horas, vamos ter todo sábado da quaresma também, o nosso recolhimento, o nosso retiro, todo sábado, a partir das 15 horas, um momento de oração, de palestra, de adoração, portanto, rezar mais, esta é a primeira prática, a oração. Por que que muita gente não avança na vida espiritual? Hoje cedo eu falava, fica como uma galinha, a galinha ela tenta voar, mas ela não consegue, dá aquele pulinho, está sempre caindo, essa é a pessoa que não reza, não tem sintonia, não tem diálogo, não tem comunhão com Deus, aí fica querendo voar como uma águia, mas voa como uma galinha, voa baixinho, vai lá e cai, só dá um pulinho, é falta de oração. É falta de diálogo com Deus, portanto, esta é a primeira prática, a oração. A segunda prática da quaresma é a penitência, ninguém chega à perfeição, à santidade, sem penitência, sem mortificação. Os santos padres vão dizer que é a ciência dos santos, a mortificação, a assese, não é a penitência, a disciplina, só conquista aquele que tem penitência. E Jesus fala mais no seu evangelho, na pregação do reino, se não fizer despenitência, todos perecereis, todos. A penitência. Quer morrer espiritualmente, quer abandonar a igreja a Deus, pare de fazer penitência, de fazer sacrifício e mortificação. Então faça uma penitência na quaresma, talvez seja, ah padre, eu como muito, pratico o pecado da gula, então coma menos, talvez faça penitência de não comer doce, em certos dias da semana, de não comer a sobremesa, ou refrigerante, alguma bebida, alguma comida. Ah padre, eu sou muito viciado no celular, então faça uma penitência, deixe o celular de lado, alguns dias da semana, durante a quaresma, deixar de mexer talvez no Instagram, durante a quaresma, desinstalar certos aplicativos, que às vezes você cai também nos pecados, pior ainda, pela internet, esses aplicativos, TikTok e outras coisas a mais. Portanto, faça a sua penitência. Tantas formas que a gente tem de fazer a nossa penitência. É preciso, se não fizer despenitência, todos perecereis. Para que você possa equilibrar dentro do seu coração, as suas paixões, as suas más inclinações, os seus desejos, as concupiscências, você precisa de penitência. Você precisa baixar a crista dos seus sentidos, da sua vontade. Portanto, penitência. Essa é a segunda prática da quaresma, a penitência. E a terceira prática é a caridade. É tempo de ter uma atenção maior aos seus irmãos. É tempo de caridade. Aí vai entrar, não é, aquelas obras de misericórdia, não é, dar pão àquele que tem fome, visitar os enfermos, vestir os nus, não é, visitar um parente, não é, as obras espirituais também de misericórdia, dar bom conselho, uma pessoa que leva uma palavra amiga, uma palavra que consola, uma visita, uma atenção especial a uma pessoa, uma visita no hospital, alguma pessoa que está lá internada, um tempão no hospital. Portanto, é tempo de caridade. Uma esmola, uma pessoa simples, uma criança pobre, a caridade. É assim que a gente vai viver bem a nossa quaresma. Portanto, esses três pontos, essas três práticas. Se a gente procurar cumprir essas três práticas, a gente vai ter a renovação espiritual de que a gente precisa. A gente vai voltar o nosso coração para Deus, como fala hoje a Santa Liturgia, e Deus vai olhar para nós com a sua misericórdia e com a sua infinita graça. Portanto, procuremos nesta quaresma oração, penitência e caridade. Que possamos ter esta intenção na quaresma, que seja a nossa caminhada nesta quaresma. Vamos pedir a Nossa Senhora das dores, da piedade, que viu o Seu Filho sofrer, que ela sofreu por nós também, que ela nos leve até o Seu Divino Filho, nos ajude nesta quaresma, a cumprirmos estas práticas, para que possamos mover o nosso coração à conversão e ter o nosso coração em Deus, para a gente ter um dia também a Sua recompensa no céu. Amém. Dóminos vobiscom et com o Espírito do Oremos. Dóminos.